Oi gente, tudo bom com vocês? O meu nome é Bianca e o tema do vídeo de hoje vai ser Esse amor platônico tem chance de se tornar real? De acontecer de verdade? Então escolham entre essas três opções, o número 1 é o 4 verde, o número 2 o 9 vermelho e o número 3 o 8 amarelo Lembrando que é para você escolher antes de qualquer coisa o que mais te chama atenção, o que for o seu favorito no momento Não tem problema você escolher outros, mas tenha um favorito para te servir de norte, ok? Mais uma vez eu vou repetir o tema Esse amor platônico tem chance de se tornar real? De acontecer na vida real, né? De acontecer de verdade? É isso, quem não conseguiu escolher, eu sugiro que vocês deem pausa para vocês escolherem com calma Respira fundo e escolha o que mais chama atenção, mais uma vez, o favorito de vocês, tá bem? É isso, vamos começar 1, 2, 3 e... Estão pedindo para manter a carta hoje, então é isso, vou manter a carta Isso vem pra cá Isso vem pra cá Nossa, eu vi o nome Gioconda, o que que é isso? Nome diferente, Gioconda, por que que eu ouvi esse nome? Ah, pronto, agora eu vou encascar com a minha mesa Não tem nada de errado com ela Vamos ao pontinho número 1, a opção número 1 Que é o 4 verde Esse amor platônico tem chance de se tornar real? Que bonitinha essa pergunta É de uma inscrita Eu acho que o nome dela ou é Sharon ou é Michelle É algum nome com CH Que bonitinho, né? Se eu lembrar, eu deixo o nome dela aqui embaixo Esse amor platônico tem chance de se tornar real? Mostra pra mim, baralho O amor platônico do pessoal do montinho Número 1, que é o 4 verde Tem chance de se tornar real? Hum Ó, gente De cara, eu vou dizer que tem chance sim Mas pode não ser o que você tá esperando Nem pro bom, nem pro ruim Vamos descobrir O amor platônico do pessoal do montinho Número 1, pode se tornar real? Uhum Olha Pode acontecer alguma coisa assim na realidade Mas tem algo com As suas expectativas não Irem de encontro com a realidade Ai Aqui a gente tem pequenos empecilhos Pode ser que quando isso comece a desenvolver Ou acontecer no 3D No mundo físico Tenham pequenos obstáculos Pequenos, tá? Porque a gente tem o trevo E o trevo são obstáculos mínimos Mas também temos a montanha Que é um puta de um obstáculo Mas assim Vou ser sincera Tem chance de se tornar real Tem chance de você ter algo com essa pessoa De você se divertir com essa pessoa, na verdade Eu só acho que Eu não tô vendo ilusão aqui Mas eu tô vendo que vocês não estão enxergando tudo Porque tem algo encoberto Vocês estão vendo que tem o sol Falando Sim, claro Pode se tornar real Mas também tem as nuvens As nuvens também são problemas passageiros Então pode ser que vocês venham descobrir algo no percurso, né? Quando vocês finalmente conseguirem ter algo com a pessoa Vocês podem perceber alguma coisa na pessoa, né? Na personalidade da pessoa Que vocês achem que não combina muito com vocês Que vocês não achem legal Vou dar um exemplo Eu não suporto, gente Que é um exemplo, tá, gente? Mas é real, na verdade Eu não suporto, gente Que arrota na mesa Feio Aí você tá com a pessoa E a pessoa fica fazendo esse tipo de brincadeira E aí você perde total tesão Total vontade Eu não estou falando Que eu estou vendo uma pessoa que arrota na mesa Mas é um exemplo Você pode conseguir manifestar essa pessoa no 3D, né? Nossa, eu queria tanto ficar com fulana Queria tanto ficar com fulana E aí quando você finalmente fica com essa pessoa Você percebe coisas que você não via antes Porque estava muito afim Ou muito apaixonada Muito apaixonado Ou porque a pessoa simplesmente não mostrava Aqui tem algo com sair de fininho Sair de fininho de uma situação E pra alguns eu estou vendo As coisas fluindo E no final você achando Que se meteu numa enrascada Num problema Eu não queria falar isso Porque eu não estou vendo isso aqui Mas eu estou ouvindo Que tem uma pessoa aqui Que é muito possessiva E a possessividade dessa pessoa Ou a sua possessividade Pode causar conflito Tá? Possessividade e ciúmes Aqui eu também estou vendo Um problema relacionado à distância Vou dar um exemplo Você está apaixonado Ou apaixonada por alguém Pela internet Daí Vocês finalmente Assumem um pro outro Que querem algo a mais Só que a distância entre vocês Meio que mina O que isso poderia ser Meio que mina Não é a transformação que fala Mas a evolução De um relacionamento Sabe? A distância pra um de vocês Pode ser muito dura Muito penosa E aí vocês Acabem Enxergando Tá, calma Vou falar Vocês acabem enxergando Que não é que não vale a pena Mas é que é muito difícil E nem todo mundo Está disposto Ou disposta A passar por certas dificuldades Por conta do amor Aqui a gente tem Você manifestando a pessoa E aí Acabando manifestando Mais uma outra Sabe? Eu quero muito essa pessoa Quero muito Julinho Só que Eu não sei como Eu devo estar com a energia Linda, bela Atraente Chamativa Consegui manifestar também Mariano E aí você acaba Ficando em dúvida Tipo Pra onde que eu vou? Eu vou pra Julio Que tanto queria Ou pra Mariano Que é tudo que eu sempre quis E apareceu do nada Tem isso aqui também E tem algo muito forte Com dificuldade De comunicar De comunicação Na hora de conversar Ou em troca de mensagem Pode ser que vocês Se desentendam Por algum motivo Tá? Então aqui tem um sim absoluto Isso pode sim Se tornar real Pode sair do campo das ideias Mas eu tô vendo Também algo com Você perceber que Essa pessoa Se sente mais atraída Por você Do que tem sentimento Ou você Tem mais atração física Pela pessoa Do que sentimento De fato Quando você De fato Conhece a pessoa Eu tô vendo algo com Ah Agora que eu sei como é Nem tem mais de graça Vocês podem estar falando Duvido Não acredito Que isso vai acontecer comigo Mas enfim É o que tá aparecendo aqui Claro Se vocês quiserem Permanecer com essa pessoa Aqui vai ter um esforço Tá? Vai ser exigido de vocês Um certo esforço Pra que isso se mantenha Mas eu já vou Avisão do diante de mão Que podem ter problemas De comunicação Problema de visão de mundo Vocês podem enxergar o mundo De forma diferente E aí ficar aquilo De dois bicudos Não se beijam Não é porque tá Um não fala com o outro É porque vocês não se entendem Entendeu? Não é porque Ah, tô de costas pra fulano Não quero mais falar com ele É porque É como se um falasse português E o outro falasse árabe É árabe Chinês Entendeu? Não se entendem Não se entendem Não é a mesma língua Aqui tem algo com Aparecer, né? Mais uma pessoa Também tem algo com Perceber que Era mais atração Do que Sentimento Aqui tem algo com Cara Se você quer se divertir É Não é bem isso Falar isso seria escrota Não é isso Não é pra todo mundo Mas tem alguém aqui Que quer provar Pra si mesmo Pra si mesmo Que consegue ficar Com essa pessoa Não é pra todo mundo Tá? Pra quem veio ver esse vídeo Querendo saber Se a pessoa Ficaria com você Ou não Tenha seu ego Amaciado A pessoa sim Ficaria com você Mas ou a pessoa Descobriria algo De você Que não é tão bacana Perceberia que você Não é tudo isso Perdão falar assim Ou você Perceberia isso Sobre a pessoa Que na verdade Era mais A força de vontade Que você tinha A atração O tesão Que você tinha Pela pessoa Que fazia você Enxergar ele Ou ela Desse jeito E aqui a gente Também tem pessoas Acomodadas Tá? Você pode descobrir Que essa pessoa É acomodada E a pessoa Não quer dar o primeiro passo E aí vai ter que ser Você que vai dar o primeiro passo Ou você tá nessa de Ó Eu tenho muitos sentimentos Mas eu não Não quero dar o primeiro passo Eu quero ser É Eu quero ser Perseguida É assim que fala Eu quero que a pessoa Venha até a mim E não quero precisar Ir até ele ou ela Isso também pode ser Uma barreira Um empecilho Entre as duas pessoas Isso de Isso independente De ser homem ou mulher Tá? Também tem homem Que pensa assim Ah, eu tô afim dela Mas se ela não falar comigo Eu não vou fazer nada Entendeu? Isso pode ser um problema Nessa situação A pessoa pode querer muito Sendo homem Ou sendo mulher Mas tem aquilo de Se a pessoa Não vier falar comigo Não vier demonstrar Alguma coisa Eu não vou tomar Atitude nenhuma Aqui já tem o sim Logo de cara, né? De novo eu tô vendo Essa situação Não sei como é que eu vou Explicar isso Não sei pra quem é Sabe aquele programa Do... Sei lá Aqueles programas que tinham No domingo Tipo Celso Portioli Gugu E aí a criança Entrava na cabine E aí ficava uma música Altíssima na cabeça Da criança E tinha um negócio Vermelho assim Uma sirene vermelha Na frente da criança Quando a sirene tocava A criança tinha que falar Sim ou não Mas ela nunca sabia Pelo que era Porque ela não tava ouvindo O que o apresentador Tava oferecendo Aí ela ficava Eles ligavam a sirene Aí perguntavam Fulana Você quer uma máquina De lavar? Aí a criança falava Não Fulana Você quer uma cueca furada? Aí a pessoa falava Sim Por quê? Porque a pessoa não sabia O que tava sendo oferecido A ele ou a ela Por que eles tão me mostrando isso? Eu não tô entendendo Eu tô vendo uma menina Nesse programa Esnobando todos os bons Os bons presentes E escolhendo os ruins Tipo Cabeça de cebola Cabeça de alho Um short velho Um brinquedinho de frango Que faz barulho Sabe? Eu não entendi Por que que me mostraram isso Mas enfim Eu sei quanto a gente tem A cegonha aqui no fundo Né? Eu vi essa cegonha E eu pensei assim Clima de romance Gente Daqui pode ter Sim É Olha o bebezinho Daqui pode ter sim É Se tornar Alguma coisa a mais Mas vai ser difícil Não é isso que eu queria falar Não é de se tornar Alguma coisa a mais É de A pessoa querer o mesmo que você Entendeu? De ser mútuo É muito fácil Nessa situação aqui Isso se tornar real No 3D O problema É o que vem depois O que você quer Dessa pessoa de fato? Você quer um relacionamento Com ele ou com ela? Se sim Você vai ter que trabalhar Por isso Porque né? Vocês podem descobrir Muitas coisas Um sobre o outro Que vai exigir trabalho Se não Se for só pra se divertir Vai em frente Porque aqui tem bastante diversão Bastante satisfação emocional E flerte Ó Eu não tô vendo aquela química Insana Que às vezes eu vejo Nas cartas Mas tem uma diversãozinha Aqui sim, tá? Vamos lá Esse é o amor platônico Tem chance De se tornar real Estou mandando Eu guardar de volta Ah O que é o amor platônico? Nenenzinho Coitado Chorando Tem chance De se tornar real Vou aceitar Uhum Aqui tem chance Muito grande De você achar Que a pessoa é uma coisa E a pessoa é outra Você enxergar Que a pessoa é calma E aí você descobrir Que a pessoa não é nada calma Ou que a pessoa é muito educada E gentil E a pessoa não é nada educada Nada gentil Ou ao contrário Você achar Que a pessoa É grosseira E Sei lá Muito direta E a pessoa ser um docinho Tem algo com Imaginar uma coisa E a pessoa ser outra Tanto pro bom Quanto pro ruim Alguém chama Bárbara Esqueci de falar Os signos Aqui tem muito forte Leão Muito forte Todos os signos De fogo Na verdade Leão Ares E sagitário A gente tem câncer Qual é outro? Virgem E touro Temos peixes Temos escorpião E é isso Eu ouvi Trocar o certo Pelo duvidoso O que isso significa? Você pode conhecer Outra pessoa Ao mesmo tempo E ficar em dúvida Pra vocês Que vão Que vão Ou que já conhecem Já estão lidando Com uma outra pessoa Esse medo De tomar uma decisão Pode trazer problema Pra vocês Tá? Vamos supor Que vocês conheçam A pessoa E dê tudo certo Né? Diferente do que eu falei O que pode fazer Dar errado O que pode fazer Ter o empecilho A montanha O problema É vocês não escolherem Entre as opções Que te foram dadas Entre essa pessoa Que você quer Que se estabeleça Na sua vida Que você tenha Paixão platônica E uma outra pessoa Que vai entrar Se não é Em relação a você Essa pessoa Pode estar em dúvida Entre você E uma outra situação Não está, né? Ficar, na verdade O louco Tem gente aqui Que mesmo com Mesmo percebendo Que a pessoa Não é O que imaginava Que a pessoa Não é Não é O que queria Mas é Que a pessoa É diferente Vai tentar Aqui, ó Libro Of fate Tem algo Com Eu quero essa pessoa E eu vou tentar Mesmo assim Boa sorte Tá? Eu só estou vendo Até aqui Os empecilhos Eu não estou vendo Para depois O que vai acontecer Eu não estou falando Boa sorte Porque a pessoa É uma mala Não, gente É boa sorte Porque a vida É isso É se arriscar, né? A gente está vivendo Para isso Para fazer o que a gente Quer e se arriscar Cuidado com discussão Tá? É... Essa dupla aqui Você e essa outra pessoa Tem a tendência De discutir bastante E cuidado com disputa Pode ser que Essa pessoa pense Que precisa disputar Você com outra Ou pode ser Que você Diz quando entrar Na vida dessa pessoa Descubra que tem A outra pessoa E, né? Fique naquilo De disputar A energia E a atenção Dessa pessoa Com outra Ó, cuidado Com quem faz magia Aqui, tá? Não estou falando Para você ter cuidado Com alguém Fazendo magia Para você Eu estou falando Para você ter cuidado Para não No calor do momento Não pensar E fazer magia Para essa pessoa Ó, Xangô Bem aqui Tudo que você fizer Vai voltar para você Tá? Se você mexer Com o livre-arbítrio De alguém Porque tem gente Que faz essas coisas E não pensa Porque fica A cabeça enfiada Dentro do Porque está querendo A pessoa O que você fizer Essa pessoa aqui Pode ser muito guardada Muito protegida Cavaleiro aqui Cuidado Vou falar de novo Se você Entrar numa situação Em que você precisa Disputar com essa pessoa Por outra Não faça magia Porque você vai se ferrar É isso Ai, Bianca Para todo mundo Não, não é Aqui tem alguma coisa Muito forte Com a Turquia Eu estou vendo A bandeira da Turquia E eu não estou entendendo Por que Eu não sei se é a Turquia Ou se é a Singapura É uma bandeira vermelha Que tem Negócio branco Eu acho que é a Singapura Me enrolei Falei errado Tem algo com Singapura Ou com a Turquia Não sei o que Também tem Um signo de ar Tá? Tem de tudo Aqui tem fogo Muito forte Terra Muito forte Também E ar Tem dois de água Que eu falei Que é peixes E escorpião Mas a gente tem Aquário Livre e gêmeos Touro Virgem Capricórnio E muito forte Leão Sagitário Ares Cuidado Para você Se esse negócio Da magia Não é para você Não pega gente Por favor Alguém se chama Amanda Alguém se chama Amanda Presta atenção Se você sentir Que você está Se esforçando muito Doando muito Para a pessoa Estão pedindo Para você dar Um passo para trás Porque às vezes Um passo para trás São quatro para frente Você vai poder ver A situação De um outro ponto De vista Com a vista Mais descansada Por estar fora Da situação E poder agir De forma melhor Ok? Qual que é para eu usar? É, eu vou usar Aquele Essa situação Platônica Tem chance De se tornar real Colheita Eu estou falando Sol e colheita Claro que tem chance Mas tem algo Que precisa ser Trabalhado Se você quiser Ter um relacionamento Sério com essa pessoa Não vou mentir Para você Você vai cortar Um dobrado Vai cortar Um dobrado Até porque Gente Ninguém Vem pronto Para ter relacionamento A gente não aprende A amar Não ensinam Isso na escola Eu nunca Conheci um pai Uma mãe Que sentasse Com uma criança E falasse Olha Você tem que amar Desse jeito Aqui Até porque Não existe jeito certo De amar Cada um ama De uma forma Tem gente que é mais prático Tem gente que é mais físico De tocar Tem gente que é mais Eu te amo Eu demonstro que te amo Te dando presente Tem gente que é mais Eu demonstro que te amo Estando presente Na sua vida Estando com você A todo momento Cada um ama De uma forma Não existe uma fórmula certa Tipo Ai Tem que ser assim Assim assado Para ser amor E pode ser isso Que pode rolar A confusão Entre vocês O embate O choque De estrelas De supernovas O choque De gigantes Porque a sua linguagem De amor Sua linguagem amorosa Pode ser X E a da pessoa Y Daí vocês Podem achar Que não estão se encontrando Esperança Essa mesma pessoa Que você está trazendo Para a mesa Ela tem esperança De que isso aconteça Você trouxe alguém Para a mesa Essa pessoa Também tem esperança De que você Queira algo Com ele ou com ela Por que você está Me mostrando Nesse lugar Não é para muitas pessoas Mas alguém pode ter Realidade diferente Da outra Realidade financeira O que pode ser Um empecilho aqui Pode ser Uma pessoa Ser mais Abastada Ter mais dinheiro Mais condição Mais segurança material E a outra Ter menos Não é para todo mundo Paz Olha onde que saiu A carta da paz Com a nuvem Com a briga Com cinco de espadas Pois é Aqui tem muito conflito Aqui tem gente Que não leva Desaforo para casa Gente que tem A linguinha de chicote Que fala mesmo Mesmo que vá machucar Mesmo que vá ser Direto demais Perdão gente Aqui caiu E eu nem lembro Onde eu estava mais Esse celular Ele está me tirando Do sério Vamos lá Essa paixão platônica Perdão gente Sério Desculpa Essa paixão Ih Essa paixão platônica Pode se tornar Real Bem-aventurança Não Deixa eu começar Se eu esqueci de dizer Eu vou dizer agora Incrível Vamos lá Se eu esqueci de dizer Eu vou dizer agora Essa pessoa Que é a mesma coisa Que você Mas aqui tem Algo que eu estou Repetindo A tiragem inteira Que precisa ser Trabalhada Entre vocês dois Porque Eu posso ser sincera Eu estou vendo Duas pessoas Que ficam Ou que começam A ter alguma coisa Mas que isso não consegue Para frente Porque tem muita discussão Tem muita briga Muita discordância Aqui tem algo Muito forte Com intuição A intuição De vocês Diz para vocês Se não diz Se você já conhece Essa pessoa Vocês já tiveram algo A sua intuição Diz para você O que você deveria fazer Em relação a essa situação Como você deveria Se sentir Aqui tem gente Que até já fechou O canal Mediúnico Que tem Fechou de alguma forma A mediunidade Que tem Porque ou não quer Trabalhar com isso Ou porque Não sei Tem medo Ou porque é muito intenso Mas ainda assim A sua espiritualidade E a sua mediunidade Tenta te mandar Alertas Sobre como proceder Nessa situação Eu gravei Esse vídeo aqui Inteiro Estou falando sério Eu gravei Até essa parte aqui Dei o tchauzinho Ou não sei o que Fui olhar no celular Tinha morrido a bateria O ponto disso aqui é Eu não sei se eu falei Eu acho que eu já falei Mas eu vou falar de novo Alguém aqui Pode ter problema Se fizer magia Pra essa pessoa aqui Tá? Mais uma vez Se você Tentar adoçar Essa pessoa Ou tentar usar De algum artifício Mágico Pra fazer com que Essa pessoa Permaneça na sua vida Você vai se ferrar Eu estou sendo Direta e sincera Tá? Tem algo como Não deixar que algo Finalize Ou não deixar Que as coisas Prossigam O ritmo natural Que devia ter Que flua Sabe? Cuidado Essa pessoa Pelo que eu estou vendo Que você trouxe à mesa Pode ser uma pessoa Muito protegida Espiritualmente Eu estou vendo Pessoas protegidas Por Seres combativos Cavaleiros Guerreiros Deuses Mas De combate Entendeu? Eu vi Freia Eu vi São Jorge Cuidado Tem Xangô aqui também Se você fizer alguma coisa Contra o livre-arbítrio Dessa pessoa Você vai se ferrar Bianca Eu não faço Esse tipo de coisa Então A mensagem Essa mensagem Aqui da magia Não é pra você Eu estou alertando Quem tem isso De Ah, vou fazer um adoçamento Ah, vou fazer alguma coisa Que mexa com o livre-arbítrio Da outra Toma Cuidado Que você vai tomar Entendeu? Tá Dito isso Aqui a gente tem Algo que pode sim Dar certo Por um tempo Mas eu, Bianca Não estou vendo Uma relação sendo firmada E se uma relação Vier a ser estabelecida Vai ser num novo ciclo Em que você E essa pessoa Vão precisar entrar E nesse novo ciclo Você vai precisar Abrir mão de algumas coisas E essa pessoa também Novo ciclo Significa o quê? Agir de forma diferente Então Pra que isso Tenha, né Um mínimo de chance De dar certo Você vai ter que mudar As suas atitudes E a pessoa também Cuidado aqui Pra você não se doar demais Ou pra pessoa Não se doar demais E também cuidado Com a sua autoestima Durante esse processo Porque aqui podem ter Situações de disputa De alguma forma, né Porque eu vi mais de uma pessoa Entrando na sua vida Essa pessoa e mais outra Ou pode ser que eu esteja Lendo espelhada E você venha descobrir Que essa pessoa Tenha mais alguém Quando estiver conhecendo Ele ou ela Não é pra você Se deixar arrastar Por uma energia De disputa De competição Ok? Não é porque Existe mais alguém Na vida dessa pessoa Estou dando exemplo Pode ser ao contrário Não é porque existe Mais alguém Na vida dessa pessoa Que o seu valor Seja a menos Ou se a pessoa Não conseguir escolher Ou ficar em dúvida Entre as duas Isso não significa Que você não tenha valor Ou isso não significa Que o problema esteja Na sua aparência Ou na sua personalidade Tá? Fique em alerta com isso Eu esqueci de falar Mas aqui a gente Também tem uma pessoa Eu falei isso no início, né Quando eu religuei o vídeo A pessoa também deseja A mesma coisa que você Que esse amor platônico Se torne É... Como é que se fala? Que ele aconteça É uma pessoa Que ela também Quer o mesmo que você quer Se você está apaixonado Ou apaixonada A outra pessoa Também está Ok? Acho que o vídeo Pode não ter pego Aqui tem problema Muito grave Com forma de falar Problema muito grave Com comunicação Cuidado com a forma Que vocês se comunicam Com essa pessoa Ok? É isso Vamos lá Cara Aqui definitivamente Se vocês vão namorar Eu não sei Mas que vocês vão dar uns beijos Eu dou certeza Porque a gente tem o sol A gente tem a colheita E a gente tem saciar a sede Ó Saciar a sede Tem chance Tem chance sim Mas cuidado Não vai se jogando de cabeça Não vai dando uns beijos Na pessoa Já esperando ter Um golden retriever Uma casa no campo E três filhos Com a pessoa Porque não é assim Que a banda toca Ok? Vocês podem Ter alguma coisa Muito parecida Ou vocês se parecem De personalidade Ou fisicamente Tem algo com Ou forma de pensar Eu não tô vendo Que é forma de pensar Que eu tô vendo vocês Com muito embate Sabe? Muito choque De eu penso assim Eu penso assado E aí não Sabe? Não se Não consegue se comunicar Um falando em português Outro falando em japonês Entendeu? Duas línguas diferentes Mas enfim O que eu ia dizer É que Essa pessoa pode se sentir Muito atraída Ou atraída por você Né? Ou você pode se sentir Muito atraída Ou atraída pela pessoa Outra coisa que eu falei No outro vídeo E que eu esqueci de falar aqui Essa pessoa Por algum motivo Ela pode fazer A sua fé na humanidade Mesmo que essa pessoa Não venha pra ficar Na sua vida Ela pode fazer A sua fé na humanidade E no amor Ser restaurada De alguma forma Ok? É isso Alguém chama Rebeca Sua fé nas pessoas Ou sua fé no amor Ser restaurada Esse amor Pode se tornar real A disputa pode não ser Com outra pessoa Pode ser Pelo tempo Dessa pessoa Pela atenção Pelo esforço Nem sempre são outras pessoas Nem sempre são outras pessoas Essa pessoa Essa pessoa aqui Você possa ter uma conexão Com ela Diferente Realmente Vocês podem ser Muito parecidos Um com o outro Mas no final Das contas Essa pessoa Ela não seja Feita Pra permanecer Na sua vida Tchau 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 Eu ouvi o nome Felipe também Talvez ela não seja Feita pra permanecer Na sua vida Mas sabe Pra passar E te ensinar Alguma coisa Pra você aprender Alguma coisa Com ele Ou com ela Vocês vão aceitar Gente No final das contas Vocês vão aceitar Viver essa história Do jeito que ela tem Que ser vivida E se precisar Da tchau Porque na maioria Dos casos aqui Eu não vou mentir Essa pessoa não vai Ficar com você Pra sempre Vocês vão conseguir Aceitar o tchau Porque eu vejo Uma renovação Aqui no fim Desse ciclo Ou A gente está falando De uma renovação Pra pouquíssimos Eu estou vendo Uma renovação Da forma como vocês Levam esse relacionamento Uma melhora E pra outros É uma renovação total De você escolher Uma outra pessoa Ou de Você se permitir Ter algo Com uma outra pessoa Tipo Eu era apaixonado Ou apaixonada Por essa pessoa A gente teve algo Foi muito bom Porque aqui eu estou vendo Que você vai se divertir bastante Vai ter experiências novas Você vai ter muita química Com essa pessoa Vai ter muita troca Troca boa Você vai aprender Coisas com essa pessoa E essa pessoa Vai aprender coisas com você Mas pra pouquíssimas pessoas Eu estou vendo Essa pessoa Permanecendo na sua vida Então Vai ter aquilo de Aprender o que é necessário Viver o que é necessário E se permitir partir Ou permitir que essa pessoa Vá, né Alguém se chama Amanda Ouvi Amanda Ouvi Felipe E ouvi mais algum outro nome Que eu não vou me lembrar agora Vamos ver essa carta aqui O que ela é Ah, a rainha de paus Saiu o rei de paus duas vezes aqui Aqui e aqui Vocês podem ser muito parecidos A vibe de vocês pode ser parecida Ou vocês podem ter aquilo De ser o par perfeito De você olhar pra essa pessoa E pensar Pô, essa pessoa Ela encaixa muito comigo E aí você finalmente Conhecer a pessoa E perceber que mesmo a pessoa Encaixando muito com você Sendo muito parecida com você Existem desafios E desafios grandes Desafios doloridos Nem todo mundo Tá disposto a superar Algumas dificuldades Ainda mais De dificuldades grandes A gente tem Pequenos obstáculos no início Mas no momento de tentar Formar uma base sólida Os obstáculos se tornarem grandes Cuidado, gente Se você ficar com essa pessoa Porque aqui eu tô vendo Que tem muita chance De vocês terem um trevelezinho Cuidado pra não ir esperando mais Do que o que pode ser Sabe? Não vai pra essa situação De cabeça Ok? Não se entrega de cabeça É isso Pra alguns aqui Eu esqueci de falar Essa situação pode ter vindo Pra sua vida Pra você se reconectar Com o seu lado espiritual Alguém aqui Tem a mediunidade muito forte E é muito forte A ponto de Não sei Causar perturbação Causar dor Incômodo Medo E essa pessoa Fechou esse canal Não é pra todo mundo Tem alguém aqui Que tem a mediunidade Extremamente aflorada Fechou esse canal E essa pessoa Pode voltar pra sua vida Pra fazer você Ativar essa chavinha Reativar Uma parte da sua mediunidade Que você vê Como um fardo Como um fardo Mas que na verdade Foi um presente Que te deram Pra você trabalhar isso Tá? Não é pra todo mundo Que eu tô falando aqui É em específico Pra você Que fez algo Pra parar de ver coisa Parar de ouvir coisa Sabe? Pra se afastar Desse lado espiritual Essa pessoa Ela pode reativar E engatilhar A sua mediunidade Ok? Mais uma vez Trabalhe no seu amor próprio Tá? Cuidado Pra essa pessoa Não ter outras escolhas E você se sentir A pior das escolhas Que essa pessoa tem Porque não é verdade Você tem muito valor Você sendo homem ou mulher É a rainha De paus Você tem muito valor Você é muito bem visto Muito querido Muito querida Você tem muito pra oferecer Tá? Não se compare com outras pessoas Por conta de Aparência Ou de personalidade Nem tudo que é Nem tudo que parece É É isso que eu ia falar Tem mais alguma coisa Que eu preciso falar aqui? Vocês vão gostar muito De ficar com essa pessoa E vai ser mútuo A pessoa vai gostar muito De ficar com vocês O único problema É Alguém querer um relacionamento Num lugar que não Não se é necessário Ou não se deve Ter um relacionamento Sabe? Alguém esperar algo a mais De uma coisa Que não é feita Pra ser a mais É feita pra ser Apenas o que é Tipo Aqui é É pra você se divertir É pra você compartilhar O que você tem de bom Com essa pessoa Eu não tô vendo Que é pra você ser Amiguinho ou amiguinha Dessa pessoa Pode ser Que vocês criam Uma amizade bacana Mas é pra você Se permitir viver Dar uns beijos Nele ou nela Sair Sem muito compromisso A única coisa Que pode acabar Com essa experiência É esperar demais Quando tá com raiva Cuidado Tá? Porque isso pode ser Um problema Entre vocês dois Vocês dois Podem sair magoados Dessa situação Por conta de palavras Mal trocadas Ok? É isso Esse foi o montinho Número 1 Que é o 4 verde Muito obrigada Por me acompanhar Até aqui Não se esquece De se inscrever Aqui embaixo E de dar um like Pra me ajudar Tá bem? Um beijo E até o próximo vídeo Oi pessoal Que escolheu O montinho Número 2 Que é o 9 vermelho Tudo bom com vocês? Vamos pra tiragem? Vamos descobrir Se esse amor flatônico Pode se tornar real? Vamos lá Baralho Mostra pra mim Esse amor platônico O pessoal do montinho Número 2 Que é o 9 vermelho Que pode se tornar real O que você busca O que você procura Tá procurando você Ó Isso me deu um calor Peraí gente Só um minuto Pra eu ter certeza Se a câmera Tá focando Porque né Essa minha câmera É a maior palhaçada Tá Tá focando Esse amor platônico Do pessoal do montinho Número 2 Tem chance Se eles se dão Na real E galera Posso confessar uma coisa Pra vocês Eu tentei gravar Essa tiragem ontem Daí quando eu cheguei No montinho Número 2 Eu fiz uma tiragem Tipo muito profunda Muito profunda mesmo E caiu Basicamente a mesma coisa O fundo do deck Essa carta aqui Essa Essa Era a mesma mensagem Só que A câmera Desfocou E o resto do vídeo Que eu achei Que tinha gravado inteiro Não foi Por algum motivo Aquela mensagem Não devia chegar Eu espero que essa Eu consiga entregar Pra vocês Vamos lá Esse amor platônico Tem chance De se tornar real? Olha Eu, Bianca Digo que não tem Aqui tem muita ilusão Aqui tem muito Um observar o outro Sem saber de fato O que o outro é Como eu disse ontem E também me mostra Isso aqui hoje É Aqui tem gente Que não tá preparado Preparada Aqui a gente pode Tá falando de uma pessoa Que ela pode sim Estar nos seus caminhos Mas Ela não é feita Pra se envolver Com você Agora Talvez porque Não venha ser bom Pra você Ou porque não venha ser bom Pra essa pessoa Mais uma vez Aqui tem muita Ilusão Ilusão que pode Acabar com você Que pode machucar você Não que essa pessoa Não tem interesse em você Porque tem É como se na calada da noite A pessoa fosse Estalquear suas redes Ou procurar saber de você Ou ficar de olho No que as outras pessoas Falam de você Porém Entretanto Todavia Aqui não tem Sentimento de amor Aqui a gente também Pode estar falando De alguém do passado Uma pessoa do passado Que já fez parte Da sua vida De alguma forma Que a pessoa Já seguiu em frente Mas que você ficou Aqui tem como Esse amor platônico Se tornar real Não no momento Se você tentar Forçar alguma coisa Com essa pessoa A situação Vai ser muito ruim Pra você Tá Você vai se machucar Você vai se iludir Se decepcionar muito E é capaz até De você ficar preso Ou presa Num relacionamento Desculpa falar assim Mas abusivo Num relacionamento Pesado de carregar E sabe por que Que o relacionamento Vai ser pesado De carregar Porque um lado Tende A ficar mais Sobrecarregado Que o outro Aqui a gente pode Estar falando De uma pessoa Que está passando Por um processo Evolutivo Ou é você Ou é a outra pessoa Se é você Saiba que esse seu processo Está no finalzinho Porque a gente tem Dois dez O dez de espadas E o dez de paus Um do lado do outro Alguém aqui pode Estar passando Por um período Muito turbulento Da vida Que está próximo De acabar Graças a Deus E pode usar Esse amor platônico Como válvula de escape Quem nunca fez isso? Não é errado Né? Não é errado sonhar Não é errado querer Mas cuidado Pra você não criar Na sua cabeça Uma pessoa que não existe Na realidade Tem uma versão Dessa pessoa Que é o seu amor platônico Que só existe Pra você Que só existe No mundo Que você criou Eu estou ouvindo de novo A música que eu ouvi ontem Quando eu estava tentando Gravar esse montinho É Do Paramore Você construiu Um mundo de magia Porque o seu mundo real Era trágico Aqui tem gente Que pode estar passando Por situação difícil Ou eu posso estar falando Da outra pessoa A outra pessoa Não está preparada Né? Se não é você Que está passando Por uma situação difícil É essa outra pessoa E essa outra pessoa Não está preparada Pra te receber Na vida dele ou dela Nem pra ter algo básico Sabe? Nem pra ter Pra dar uns beijinhos Nem isso eu estou vendo aqui Porque não te faria bem Você poderia dar uns beijinhos Nele ou nela Ficar extremamente apegada E aí acabar se envolvendo Em algo muito pesado Sabe? Em algo que não tem leveza E algo que não ia parar Em lugar nenhum Só ia gerar dor Alguém chama Kate Ou Catarina Catarine Algum nome assim Ouve Kate Pra alguns Se é alguém do passado Que você vem nutrindo Sentimento por essa pessoa Há muito tempo Está na hora De você seguir em frente E é fácil Falar Ai, está na hora De seguir em frente Porque não sou eu Que estou apaixonada Vai ser difícil Pra você cortar Esses hábitos Que você mantém Em relação a essa pessoa Aqui tem gente Que stalkeia muito o outro Olha a foto da pessoa Ou vê post da pessoa E fica imaginando Como a pessoa seria Essa versão perfeita Que você criou Dessa pessoa Só existe na sua cabeça Eu não queria Estar falando isso Eu queria estar falando Outra coisa Desculpa, gente Mas aqui é ilusão Aqui tem muita ilusão Tem um criar É... Um mundo Falso Porém bonito Mas pra ter Uma sensação De segurança Vou dar um exemplo Você está passando Por um momento Super barra Da sua vida Daí É... Você precisa A sua mente Precisa se refugiar Em algum lugar Daí você tem Um amor platônico Por essa pessoa E é exatamente Nesse lugar Que a sua mente Descansa Relaxa E se refugia Eu espero Que não seja Todo mundo Que esteja Nesse processo doloroso Porque eu estou vendo Aqui um processo Barra, tá? Um processo Bem punk De transformação É punk Mas está no 10, né? Está no final Mas é punk Ainda sim Foi punk Já está acabando Mas é punk Ainda sim É como se tivesse Um novo ciclo Pra vocês viverem E vocês não estivessem Querendo enxergar isso E falo mais Pode ter alguém Na sua energia Te rondando Querendo com você O que você quer Com esse amor platônico Só que você não está Querendo ver Você não está enxergando Pode ter uma outra pessoa Interessada em entrar Na sua vida Mas você simplesmente Não quer Porque você está Platonicamente Apaixonada Por essa pessoa aqui Que você trouxe na mesa Para alguns A gente pode estar Falando de uma pessoa Que infelizmente Ela aparenta ser Uma coisa Para o público E nos bastidores Ela é outra Em off É uma outra pessoa Isso aqui pode ser Um livramento Que você não está Enxergando Tem alguém aqui Que é professor De educação física Ou é tipo Personal trainer Tem alguma coisa Com saúde Exercícios Que fazem você Suar bastante Não entendi muito bem Deixa eu tirar mais Esse amor platônico Pode se tornar real Desculpa gente Eu queria ler outra coisa Sério mesmo Essa é uma platônica Pode se tornar real Pois é Entendi Agora eu falei Padre amor Aí está tocando The only exception Na minha cabeça Alguém aqui Isso é muito específico Pode ser ou você Ou outra pessoa Cresceu num ar Meio que dividido Pode ter visto Separação dos pais Ou de alguém Que era muito importante Tipo uma avó Um vô Um tio Uma tia Isso marcou muito E aí tem algo Com fugir do amor Ou se impedir de amar Por medo Já que viu alguém Que amou tanto Sofrendo Por amar Entendeu? Vou dar um exemplo Você viu seus pais Se separarem Quando você era criança Daí você ficou com isso No seu inconsciente Daí você foge De todas as formas possíveis De se envolver Com alguém Porque você sabe Como é a dor da separação Que isso afetou Não só o casal Mas quem estava ao redor Que no caso Podia ser você Outras pessoas Da sua família E aí manter Uma postura Cética Em relação A amar Por não querer Se magoar Se machucar A gente pode estar falando Dessa pessoa Essa pessoa Pode ser alguém Que não esteja Num momento Preparada Para amar Alguém De forma justa Você pode ter sim Uma conexão Com essa pessoa Tá? Vocês podem ter Uma conexão Em comum Que você nunca sentiu Com uma outra pessoa Você nunca quis Outra pessoa Da mesma forma Que você quer essa Só que o ponto é Você tá preparada Para amar essa pessoa? Ou Essa pessoa Está preparada Ou preparado Para te oferecer Amor Da forma que você Merece receber? Aqui eu tô vendo Uma pessoa Que ela é completamente Racional Fria Às vezes Até grosseira Não é Para todo mundo Tem uma pessoa Que ela é muito Calada E por essa pessoa Ser muito calada Você não faz Ideia Do que a pessoa Guarda no peito Das decepções Que a pessoa Guarda no peito Ou da forma Que a pessoa Realmente enxerga O mundo A vida Os valores Da pessoa Gente, não adianta A gente tem um mundo aqui A gente tem os amantes Mas estão pedindo Para você finalizar Essa situação É como se Tivesse alguém Preso nessa pessoa Nesse amor platônico Há muito tempo Há muitos ciclos Muitos ciclos Lunares Ou muitos ciclos De Como fala? Muitos anos Eu tô vendo O ano novo O ano entrando E você gostando Da mesma pessoa O ano acabando E você gostando Da mesma pessoa Chega Já gastou muito tempo Se doando Doando A sua imaginação Porque A sua imaginação Ela tem força Ela tem poder Doando O seu imaginar O seu querer O seu carinho O seu amor Para uma pessoa Que não pode te encontrar No mesmo patamar Agora Eu não vou mentir Aqui essa pessoa Pode ter sim Algum nível De interesse Em você Mas não Da forma Que você tem Nele ou nela Entende? E se tem Um interesse a mais É como se Essa pessoa Num momento Ela não te Hum Porra Bati um negócio aqui Perdão gente Num momento Essa pessoa Ela não tem como Entrar na sua vida Esse amor Por permanecer Platônico É meio Como é que eu vou Explicar isso Sem vocês acharem Triste O que eu vou falar É como se fosse Uma proteção Da espiritualidade Essa pessoa Não entrar na sua vida Porque é como se fosse Te trazer mais dor de cabeça Mais decepção Mais tristeza E aqui já tem gente Que está passando Por um ciclo difícil Se você não está passando Por um ciclo difícil Pode ser que permitir Que essa pessoa Entre na sua vida Vai te trazer Muito cansaço emocional Para alguns É como se vocês Estivessem impedindo Um ciclo novo Na vida amorosa De começar Porque vocês estão Presos na energia Dessa pessoa Desculpa dizer isso Mas aqui tem Um sentimento Muito mais de Eu estou ouvindo Lush 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 Em inglês Se eu não estiver Traduzindo errado É tesão É atração Não é isso Tem uma energia Muito mais forte De atração De Sabe De atração física Do que Sentimento De amor Aqui Eu, Bianca Não estou vendo Sentimento nenhum Ai, Bianca Mas tem a carta Dos amantes Isso não significa amor Ai, Bianca Mas tem a carta Do mundo Gente, vocês estão Vendo que a carta Do mundo Está bem No mesmo lugar Que a lua Estão vendo Que vocês podem Estar imaginando Coisa Aqui é um Se agarrar A um ciclo Que você não quer Que termine Ou seja Você gosta muito Dessa pessoa Você quer muito Que dê certo No fundo No fundo A sua intuição Sabe Que não é Para você viver Nada com essa pessoa Só que você não Quer soltar E é como se Eles tivessem Tipo, cara Solta isso Só está te machucando É como se você Estivesse com a mão Fechada E dentro da sua mão Tivesse uma lâmina E a lâmina Está te cortando E eles estão Tipo, cara Abre a sua mão Solta essa lâmina Pelo amor de Deus A gente quer Fazer um curativo E te dar algo novo E vocês não estão aceitando Ó, ó Eles pedindo Para vocês Finalizarem o ciclo Ó Finaliza Isso Que a gente vai te dar Uma nova oportunidade Uma coisa nova Se eu não estou falando Dessa pessoa Eu posso estar falando De você Você pode ter traumas Em relação ao amor Você pode estar querendo Muito amar Mas se essa pessoa Entrar na sua vida Você vai saber amar A essa pessoa Da forma como Alguém merece ser amado Você já vai ter superado Seus traumas do passado A ponto de você Não pesar Essa relação Eu estou ouvindo alguém falando A gente tem que encontrar Outro jeito O outro jeito Que você precisa encontrar É finalizar esse ciclo Não tem Não tem escapatória Tem alguma coisa Que vocês precisam trabalhar Eu só não estou entendendo O que que é Uma porta batendo Confirmando O que eu estou falando Essa porta não é aqui em casa É a porta de alguém Vocês devem saber O que que é Eu não tenho como saber O de todo mundo Mas tem algo É dentro Tá Não é Ai eu preciso emagrecer Ai preciso pintar o cabelo Ai eu preciso mudar Minhas roupas É algo dentro É no seu sentimental Pode ser na mente Também Mas eu estou vendo Que é mais no emocional Tem algo no emocional Que você precisa trabalhar Se o amor platônico Pode se tornar real Duas vezes Reconciliação Aqui tem gente que está brigada Com essa pessoa Amor fugaz Amor fugaz E amor sensual Eu estou falando Que tem muita atração Aqui Responsabilidade Responsabilidade A responsabilidade É sua No fundo No fundo A sua intuição Diz o que é melhor Para você fazer Nessa situação Você já sabe Você está vindo aqui Só para você ter certeza Mais uma vez Vamos lá Aqui tem Amor fugaz E amor sensual O que essa pessoa Pode sentir por você Pode não ser amor Não é na verdade Porque algo fugaz E algo sensual Alguém que só te vê Dessa forma De que é algo passageiro Até o barco Está em cima Do amor fugaz De que é algo passageiro De que é algo Físico Carnal Que pode ter muita química Também Esqueci de falar Vocês podem estar Se iludindo Achando que uma coisa É amor Quando na verdade É sexo Quando na verdade É pele É química Aqui A gente pode ter Uma situação do passado Em que você está Tentando se reconectar Com a pessoa Ou você está tentando É Tem alguém aqui Tentando aceitar De volta Uma coisa que magoou Machucou vocês Tem algo com Eu vou tentar Mais uma vez Quando estão Sabe quando o avião Ele vai pousar E aí tem um cara Na frente Que ele fica assim Não Não sei o que É Para o lado Para o outro É como se você Estivesse tentando Pousar um avião Num lugar E tem um cara Desesperado Ele existe Ele é pequeno Em comparação Com o avião Mas ele está bem ali Tentando te sinalizar Que isso não É bom para você Tipo Não pousa esse avião Aí cara Não vai ser bom Para você Vai te dar problema Eu estou vendo Um cara falando Tipo Retorna Retorna E vocês querendo Pousar o avião ali Entende Ah tá É um Metáfora esquisita É Eu estou vendo Um avião Muito grande Tipo um Boeing Não sei o que lá Que eu não vou saber De número de Boeing Mas é um avião Muito grande Tentando pousar Num Num heliporto Sabe Não é heliporto Heliporto não Eu já estou exagerando Mas é um lugar Muito pequenininho Para um avião Daquele porte Será que não é isso? Será que você não é Uma cachorrona De grande porte? E você está tentando Pousar seu avião Num lugar Que não te cabe? Estou falando Cachorrona de grande porte Mas você pode ser homem Você pode ser um cara De grande porte Uma mulher de grande porte Uma grande mulher Um grande homem Tentando se encaixar Numa situação pequena Aqui tem muita ilusão Saiu a lua duas vezes Duas vezes Vocês estão querendo Ver amor Numa coisa que é mais física Que é mais carnal Estão querendo Se reconciliar Com alguém Que quem te protege Quem anda com você Quer que você Esteja brigada Mesmo com essa pessoa Se tem casos De reconciliação Aqui Eu não sei Para quem é isso Mas para De stalkear Essa pessoa Vai lá Onde você Estalqueia a pessoa Onde você vê As coisas dele ou dela Bloqueia Faz uma limpa Sabe? Faz um detox Se você Estalqueia essa pessoa Faz um detox Fica uma semana Sem olhar Daqui a pouco Você vai arranjar Um crush novo Você vai gostar De uma nova pessoa Porque tem Tem gente nova Para entrar no seu caminho Só não entra Porque você está Cismado Enclaracado Com essa aqui Descanso Tem algo Eu estou falando Tem algo Com tentar descansar a mente Relaxar o corpo Pensando nessa pessoa Imaginando como seria Viver com essa pessoa Você só vai se machucar Você só vai se machucar Esse amor pode se tornar real? Não Tem chance de se tornar real No futuro? É, mas no futuro Bem distante, sabe? No futuro em que os X-Men existem E eu acho que não vai existir Nenhum X-Men nessa terra, galera Porque, né? São mutantes Eu estou falando de gracinha Porque eu sou gaiata Mas o ponto é que você Não tem que esperar essa pessoa Se é um ciclo que essa pessoa Está terminando Você não tem que esperar Porra nenhuma Você tem que viver a sua vida E se é um ciclo que você Está terminando Vamos deixar essa energia Nesse passado? Sabe? Vamos deixar essa pessoa E essa vontade aqui Essa ilusão No passado Porque você vai entrar Numa fase nova Numa fase boa Em que você vai poder Se conectar com alguém Que, sabe? A pessoa vai encaixar com você E a pessoa vai querer você Não é essa pessoa aqui Que só te vê como Um pedaço de carne Só te vê como Uma oportunidade de cama Porque é assim que essa pessoa te vê Tá? Não tem amor aqui Ai, Bianca Tem a carta dos amantes Cara, para de se iludir Para, não tem amor Se tiver sentimento Eu ia falar Não tem Não estou vendo A gente pode estar falando Até de uma pessoa Que ela é muito fria Ela é muito racional Ela age da forma que age Para tirar proveito Do melhor Sabe? Do melhor Das outras pessoas Como é que eu vou explicar? Ela age de uma forma Tem um nome para isso Quando você dança Conforme a música Pode ser um manipulador Manipuladora Enfim Mas é uma pessoa que Ela faz o que é melhor Para ela No momento em que é melhor Para ela Ou da forma que é melhor Para ela Porque essa pessoa Pensa muito em si Eu estou ouvindo alguém Falando assim O cão é articulado Meu Deus Pode ser isso Entendeu? Essa pessoa é articulada Ela pode falar O que você quer Ou agir da forma Que você quer Para fazer você Acreditar que ela Tem um sentimento a mais Quando na verdade Não tem E para você Que nunca teve nada Com essa pessoa Pô Você está só Dando linha Dando corda Batendo palma Para o maluco dançar E o maluco é você Você está batendo palma Para si mesmo dançar E não tem ninguém Na plateia Pelo amor de Deus Eu não estou chamando Ninguém de maluco De doido De doida É só o termo Eu não sei se vocês já ouviram Esse termo Da palma Bater palma Para o maluco dançar Gente É como se vocês estivessem Alimentando uma coisa Que não vai parar Em lugar nenhum Você está só gastando A sua energia Que é rica e preciosa E que você poderia Estar empenhando Em uma outra área Da sua vida Tem uma coisa aqui Que você precisa trabalhar Eu acredito que é sentimento Tarot É muito bacana Para, né É uma ferramenta ótima Para você descobrir Essas coisas Mas você se cura Eu, Bianca, acredito nisso Você se cura Fazendo psicóloga Fazendo terapia Indo no analista E isso não é coisa de doido Isso é coisa de gente Que se cuida Porque como você Quer entrar num relacionamento Se você tem vários traumas Se você tem várias dores Se você está todo fudido Toda fudida por dentro Ó, 10 de espadas 10 de paus Como é que você O que você vai ter Para oferecer Entrando num relacionamento Todo acabado Todo ferrado Toda ferrada Vocês têm que trabalhar Alguma coisa internamente Tem a ver com sentimento Eu vou continuar Batendo nessa técnica Eu não estou vendo Que é o mental de vocês Pode ser também Que, né O mental e o emocional Geminhos Se há meses Eles andam juntinhos Mas eu estou vendo Que é algo mais com sentimento Pode ser algo Que você vem trazendo Da infância Algo que você traz Muitos ciclos Que você ainda não superou Que você acha que superou Você finge que superou Mas não superou Aí não tem como Mesmo dar certo Com nenhum amor platônico Esse amor platônico Pode se tornar Real Ó Ó quanta carta vermelha Olha quanta carta vermelha Quanto tesão Quanto fogo Não Aí você já me Eu estou ouvindo uma música Da Cisa com a Rihanna Que música é essa? Consideração Consideration Empa Boa Tô falando Cara Tô falando Ai Eu não tô louca Eu não tô maluca Por isso que eu gosto De ler carta Aqui no fundo do deck Ó A gente tem um impasse Eu vou deixar ele bem aqui Eu não falei que tinha um anjo da guarda Um guia Um guardião Alguma coisa assim Te impedindo de ter algo com essa pessoa Essa carta fala sobre isso Eu vou explicar essa carta Pra quem não sabe o que é É um impasse A história dessa carta Que vem no manual Desse oráculo É Que dois jovens Iam fazer uma trilha Num lugar perigoso Daí apareceu esse homem do nada No início da trilha Quando eles iam começar O cara falou Não pode ficar aqui Não pode ir mais pra frente Porque é perigoso E vocês precisam voltar pra casa Eles obviamente obedeceram o cara A contragosto Porque eles queriam fazer muita trilha Mas eles obedeceram o cara Quando eles chegaram em casa Eles descobriram que Depois que eles foram embora Teve uma chuva terrível A situação ficou péssima De permanecer naquele lugar E esse cara tinha salvado Eles dois Esse cara que apareceu do nada Era como se fosse um anjo da guarda-visão Falando Ó Não vai aí não Porque vocês vão se ferrar E volta pra casa Porque é melhor sair desse lugar aí Entendeu? Um anjo da guarda deles Ou de algum deles, né? Que veio mostrar É Que eles não deveriam seguir em frente E vocês têm isso Não é como se Ai, ninguém falou nada Vocês sentem A intuição de você Eles falam com você Por intuição Você sabe disso Sabe que precisa deixar isso pra terra Mas você não aceita Aqui tem amor, Bianca Aqui tem paixão Paixão não segura a relação, gente Paixão não segura nada Paixão é volátil Uma hora você pode estar morrendo de amor E na outra hora você pode estar tipo Ai, nem quero mais Olha o que eu notei agora Aqui Esse é o fundo do tarô, né? O fundo do deck do tarô E aí a gente tem o seis de copas E esse era o fundo do baralho cigano Que é os caminhos E embaixo dos caminhos A gente também tem o seis de copas Que é a estrela Caramba, isso significa Tem uma coisa aqui que eu esqueci de falar Vocês podem enxergar essa pessoa dessa forma Porque é o que vocês realmente são Entende? Vou dar um exemplo Na sua cabeça Essa pessoa é perfeita E tudo que você está enxergando dessa pessoa É uma projeção de você mesma De você mesmo, sabe? Quando você fecha os olhos E imagina que essa pessoa Ela é amorosa Ela é compreensiva Ela é um bom amigo Uma boa amiga Esse tipo de coisa É porque é o que você é E o que você desejaria Que tivesse em uma outra pessoa Então é como se você estivesse apaixonando Se apaixonando todos os dias Por você mesmo Só que sem enxergar Que você está Se apaixonando por si mesmo Entende? Ou por si mesmo Está entendendo o que eu estou querendo falar? Você só enxerga no outro O que tem em você Se em você tem amizade Tem inialdade Tem bondade É isso que você vai querer enxergar no outro Por mais que não tenha Porque é o que você espera do outro Sabe? É o que você projeta que tem no outro O que você gostaria que tivesse isso E porque tem em você E você sabe reconhecer Sabe? Enfim Entendi esses seis de copas Essa pessoa pode ser alguém da sua infância Alguém do seu passado Você pode estar apaixonado Ou apaixonada por essa pessoa há muito tempo Desde a adolescência ou da infância Ou eu posso estar falando aqui De alguém com quem você sente Que você tem uma conexão muito diferente Porque a gente tem os amantes ali Amante seis de copas Enfim Infelizmente Essa pessoa não está pronta Se é alguém com quem Vocês têm uma conexão de uma outra vida Porque não é o caso de todo mundo aqui São poucos Se você já tem uma conexão com essa pessoa De um outro lugar Você sente que é diferente com essa pessoa Essa pessoa pode não estar pronta para você Ou você mesmo Que tem coisa para trabalhar Dentro de você Dos seus pensamentos E dos seus sentimentos Principalmente de traumas do passado Você pode não estar pronta ou pronta Para viver isso Daí do que adianta Te mandarem isso Se você ainda está cru Não é que você está cru Mas é tipo Vou dar um exemplo Você está muito triste Você está vivendo Num período depressivo Há muito tempo Aí te mandam Um relacionamento Qual é a tendência Que você Triste Acabe Minando Essa relação aos poucos Com o que você está vivendo Sabe Ah Como é que eu vou explicar isso A tendência não é Essa pessoa aparecer na sua vida E te dar a mão E te curar Por quê? Porque quem tem que fazer Esse processo Esse trabalho É você mesmo Você mesma Então não faz sentido Eles colocarem alguém Na sua vida Se Essa pessoa For alguém Com quem você tem Um contrato de alma Por exemplo Vocês tem algo maior Para viver Vocês acabarem Se repelindo Porque não está na hora certa Se repelindo Porque vocês não estão Se sentindo 100% Para entrar numa relação Entende? Estou falando tudo De uma forma Muito bianca Mas eu espero Que vocês estejam entendendo Perseverança Gente Caramba Eu Desculpa dizer isso Mas para algumas pessoas Essa pessoa já tem alguém E você pode acabar descobrindo Da pior forma E quando eu falo Da pior forma É tipo Nutri, nutri, nutri Sentimento pela pessoa E aí Descobri que a pessoa Tem alguém Não é porque você vai ser Humilhado Ou humilhada Mas é acabar descobrindo Né Essas pesquisas Que você anda fazendo Sobre essa pessoa Que existe outra pessoa Tem gente que anda com você Tem guia aqui Vocês podem ter a Mediunidade Alguém pode ter deixado A mediunidade de lado Ou ter Fechado, né É Ter se fechado Para isso Vou dar um exemplo Você via coisa Ou via coisa Daí você Resolveu fechar O canal Mediúnico Que você tem Que o seu corpo tinha Com o lado espiritual Talvez essa pessoa Tenha aparecido Para fazer você Trabalhar esse lado Espiritual e emocional Talvez essa pessoa Possa ter aparecido Também Para ter despertado Esse seu lado Emocional e espiritual Tudo tem um porquê, né Talvez Tivesse alguma coisa Que você precisasse ver Em você mesmo Ou em você mesmo Que você não Sabe Não estava querendo olhar Aqui também tem coisa Com valor Self-worth Amor próprio É auto-valor É assim que se fala Perseverança Oi, gente Vocês estão insistindo Numa coisa Que não é para vocês Eu estou falando No final do deck Tem renovação Renovação junto Com julgamento Você não está enxergando Você está achando Que essa pessoa É a pessoa Quando na verdade Tem uma outra situação Para você viver Para você Renovar a sua fé No amor E nas pessoas Só que você não está Permitindo Porque você não quer Soltar isso daqui Você se esmou com essa pessoa, né Quer porque quer essa pessoa Cuidado também Não é para todo mundo Que eu vou falar Mas cuidado também Para você não ser O tipo de pessoa Que se apaixona Pelo outro Perdidamente Assim de cara Mergulha de cabeça E aí Quando consegue fazer Com que a pessoa Entre na sua vida Você meio que perde O interesse Cuidado Para não fazer isso Porque se você É o tipo de pessoa Que tem tendência A fazer isso Isso podia ser Proteção Para outra pessoa Né Vai que a outra pessoa Que também tinha trauma Também é uma pessoa Intensa Ia entrar nisso aqui De corpo e alma Ia se magoar depois Porque você ia perceber Que não é bem isso Que você quer Esse não é para todo mundo Tá Gente, desculpa Eles estão sendo Bem diretos com você Esse amor pode se tornar real Não Porque tem outra coisa Para você viver Aqui tem gente Mais uma vez Eu falei Mas não falei direito Aqui tem gente Que precisa procurar Ajuda De Psicólogo Analista Terapeuta Existem vários tipos De terapia Que cuidam do sentimental Do emocional E da cabeça Seria muito bom Para você Procurar Ajuda Dessa forma Dessa forma Terapia Não é coisa de doido Porque tem muita gente Que tem essa visão ridícula De que Ir no psicólogo Ou fazer esse tipo de coisa Que eu estava falando Antes É coisa de maluco Sendo que Mesmo se fosse Gente Vocês tem que se cuidar Para vocês poderem entrar Numa relação Se você está todo magoado Toda magoada Cheio de trauma Da infância Da adolescência Do passado Coisa que você não conseguiu Perdoar Coisa que você não conseguiu Esquecer Sabe Cheio de rancor Cheio de tristeza Por que você quer Entrar numa relação Você vai ferrar Com outra pessoa Também Você tem que ter o senso Você tem que se cuidar E se você já se cuida Talvez essa pessoa Que não se cuide Tanto assim E aí Por que você vai Deixar uma pessoa Que não é bem resolvida Consigo mesma Entrar na sua vida Para meio que Desandar Com todo o processo De cura Que você fez Consigo mesma Tem que pensar nisso também Estão pedindo Para vocês entrarem Mais em contato Com a natureza Geralmente eu falo De água De ir na praia Pegar sol Mas aqui tem algo Com a terra Muito forte Pode ser plantar Pode ser Não sei Botar pé na terra Pé no chão Andar mais descalço Tem algo com a terra O elemento terra Ok? Eu estou vendo Terra e ar Mas terra Está bem forte É, ar também Que bonito Gente, vocês não estão Desamparados, tá? Se vocês estão passando Por uma fase difícil Ou não Vocês raramente Estão desamparados Tem sempre alguém Com vocês Por mais que vocês Não enxerguem E vocês podem ser Eu não vou falar isso Não, porque isso não pode ser Para muita pessoa E aí as pessoas Podem ser confundidas Bem, não vou falar Enfim Essa foi a tiragem Número 2 Mentira Mentira Eu ainda não vi O que tem nessa carta Não terminei ainda não Gente, calma aí Coragem Ô meu Deus Coragem Justiça Equilíbrio Sabe o que é isso? É Você Quando se apaixona Por alguém Você meio que Se joga de cabeça Daí não tem equilíbrio nenhum Porque Você só se joga Você só Quer viver aquilo E Aí Tem a tendência De você dar mais Que o outro E ficar esperando Tipo Tá Eu tô dando bastante Mas a minha vez vai chegar Você vai me retornar Também isso E isso nunca retorna Porque essa é a sua forma De amar E você Ingenuamente Fica esperando Que a pessoa te ame Da mesma forma De volta Que é bem triste Na verdade Estão te pedindo Coragem Para enxergar A verdade Você A sua intuição Sabe a verdade Entendeu? É como se Andasse Seres com você Tá? Seres espirituais Andam com você Trabalhando A sua Intuição A sua mediunidade Que tem gente aqui Que nem a mediunidade Quer trabalhar Porque pode ter medo Ou pode ter receio Mas eles Andam pedindo Para você trabalhar isso E estão te pedindo Coragem Para você enxergar O que você já devia Ter visto Há muito tempo É isso que eu queria falar No fundo No fundo Você já sabe Se isso poderia Se tornar real Ou não Você só veio Tirar dúvida Mas você já sabia Que Isso não poderia Ir para frente Não agora Ou não nunca Porque para poucos É não agora Mas para a maioria É um não Essa pessoa Ela não é do seu caminho Tá? Vocês podem ter Uma conexão diferente Mas não Não é para vocês Viverem algo Porque não vai ser bom Enfim, gente Estão pedindo coragem Para vocês, tá? Coragem para enfrentar E para enxergar A realidade Dessa situação É isso A responsabilidade É toda sua A responsabilidade É toda sua Você pode continuar Esperando muito De uma situação Que não vai te dar nada Ou você pode Finalizar esse ciclo E se permitir Entrar numa renovação Uma energia nova Porque tem Tá? Não é porque você Não esteja enxergando agora Porque agora Tudo que você vê É essa pessoa Estou ouvindo a Marina Estou ouvindo a Marina A cena falando Tudo para amar você Sabe que música é essa? É novo Tudo para amar você Tudo para amar você Tipo, passar por cima Dos próprios limites Para amar o outro Enfim O que eu estava falando É que vocês podem sim Ter uma renovação No amor Não só no amor Mas na vida de vocês Mas para isso Vocês precisam ter coragem Coragem de enxergar a verdade E de fazer o que é necessário Para que esse ciclo se inicie Ok? É isso, pessoal Monchinho número 2 Eu sinto muito pelo que eu li Eu queria ter lido outra coisa Eu queria ter lido Que é totalmente possível Mas eu preciso ser sincera Com vocês que estão me assistindo Muito obrigada Por me acompanhar até aqui Não se esquece De deixar o like E se inscrever no canal Um beijo E até a próxima Oi, pessoal Que escolheu o monchinho Número 3 Que é o 8 amarelo Tudo bom com vocês? Ai Vamos para a tiragem? Esse amor platônico Pode se tornar real? Ai, tomara que sim, né? Porque os outros dois montinhos Só Jesus na causa Mas enfim Momentos Esse amor platônico Pode se tornar real Para o pessoal do montinho Número 3 Que é o 8 amarelo Se vocês estão vendo Meu braço todo manchado É porque eu estou descascando Do sol, tá? Porque eu estou com Com nada, não É só descascando Aí eu estou com o braço Todo oleoso De creme, né? O que isso tem a ver Com o tarô? Nada Interessante Se for isso mesmo No decorrer da tiragem Eu falo Vamos lá 1, 2, 3 Esse amor platônico Pode se tornar real Para o pessoal do montinho Número 3? Mas eu também Vamos lá Tudo pra amar você Tudo pra amar você Tudo que eu queria Serizinha peladrana Tudo pra amar você Tudo pra amar você E aí, galera Interessante Ah, tá Tem alguém aqui Que não quer nem saber Se está se iludindo Eu ouvi uma música Muito antiga Esqueci de quem é Essa música É um hip hop É um R&B Muito antigo Aquela I don't wanna know If you're playing Keep it on the low Na, 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 na Na, 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 na O nome da música é I don't wanna know Mas quem canta Eu já não sei Eu tô ouvindo Que tem gente Falando assim Se eu estou me iludindo É Não me acorde da ilusão Se eu estou slonhando Eu não me acorde Nossa, tem alguém aqui Que usa a natura Viu Ou pessoa cheirosa Caramba, gente Isso não tem nada a ver Com o que eu tô Querendo saber Vamos lá Esse amor platônico Pode se tornar real? Vocês não vão querer ouvir isso Mas é parecido Com o montinho Número 2 Só que a diferença Daqui É que aqui Tem chance De se tornar real O problema O problema daqui É que não está na hora Agora eu tô ouvindo Bem que se quis Da Marisa Monte Bem que se quis Depois de tudo Ainda ser feliz Mas já não há caminhos Pra voltar Pode ser alguém Que vocês se afastaram O que é que a vida fez Da nossa vida O que é que a gente não faz Por amor Mas tanto faz Já me esqueci De esquecer Porque O teu desejo É meu melhor prazer E o meu destino É querer Sempre mais É gente Tá Aqui tem sim Tá Aqui tem chance sim De se tornar real Porém Entretanto Todavia Não é agora Tem chance sim De vocês terem algo Com essa pessoa Algo significativo Grande E sério Só que Vocês estão em processos Evolutivos diferentes Tem alguém Que está mais avançado Tipo tem alguém Que está Mais pronto E alguém Que está mais cru Essa pessoa Vai avançar Logo agora Parece que é o Lá de baixo Lulu me perturbando Porque Lulu me perturba Aí bota todo mundo Pra botar samba Pra recasa Pra vender ovo Bem na hora Que eu vou gravar vídeo Mas enfim Vocês estão em processos diferentes Tem alguém que está Ai cara Você não vai avançar Isso agora Alguém que está mais Eu não diria cru Mas tem uma pessoa Que ela precisa Passar por mais processos Tem uma pessoa Que está pronta E uma outra pessoa Que não está tão pronta Assim A pessoa que não está Tão pronta Assim É a pessoa Que é mais ligada A parte sexual De uma relação Ou alguém Que é muito mais Conectado A sexualidade A própria sexualidade Do que a outra pessoa Pode ter questão de idade Mas não é isso Que eu estou vendo Vocês podem ter idades diferentes Sim Mas não é esse o problema Ter idade diferente O problema é que Tem uma pessoa Que ela está muito mais Pra frentex E uma outra pessoa Que ela está muito crua Ela ainda tem muita coisa Pra passar Engraçado, né? Aqui eu estou vendo Caminho certeiro Tá? E caminho pra afirmar Alguma coisa com essa pessoa É pra criar E construir legado Com alguém Um amor platônico Que pode se tornar real Sim Mas com muita estratégia Com muita paciência E com Com tempo Sabe? Dar tempo ao tempo Eu estou ouvindo Alguém falando O tempo que eu não tenho Tem alguém aqui Ansioso Ou ansiosa Não adianta Nesse ciclo Que você está agora Essa pessoa Não pode te encontrar De igual pra igual Tá? Ou você Não está no mesmo nível De cabeça Porque eu estou falando De pensamento De maturidade Emocional Ou você não está No mesmo nível Que essa pessoa Ou essa pessoa Não está no mesmo nível Que você Ouso dizer Que alguém aqui Tem uma outra pessoa Ou você pode estar lidando Com essa pessoa Que você traz no coração E mais outra Ou essa pessoa Que você trouxe pra mesa Ela pode estar lidando Com alguém Não é nada sério Mas ainda assim Tem alguém É como se Não fosse o momento certo É isso Não tem como falar outra coisa Tá? Essa pessoa Ela deveria sim Cruzar o seu caminho De alguma forma Essa pessoa Ela pode ser meio Teimosa Turrona Birrenta Muito birrenta Porém É Tem caminho aqui Só que Pra isso acontecer Vai ter que ter Muita dedicação E muita paciência E tem uma das pessoas aqui Que não tem muita paciência Entende? Tem alguém aqui Que é tudo pra ontem Tem alguém Tem alguém que é muito imediato Muito Muita rapidez Alguém que deseja Que tudo se desenrole Com muita rapidez Eu ouso dizer Eu ouso dizer que o prudente Pra você que tá me assistindo agora Seria deixar essa situação em stand-by E viver ou resolver outras pendências da sua vida Na verdade curar outras coisas da sua vida Outras áreas que precisam de atenção no momento Porque no momento certo Você vai se reunir com essa pessoa E infelizmente Não é agora Vai demorar, Bianca? Eu não tô vendo uma demora De 10, 20 anos Mas É um ciclo, né? E ciclo leva tempo Pra iniciar Pra acontecer E pra finalizar E tem isso aqui Essa pessoa Ela pode mexer muito com você Ela pode mexer muito com o seu emocional Ela pode mexer muito Com a sua paciência Tem alguma coisa com a pessoa te provocar de alguma forma Ou você provocar essa pessoa de alguma forma E isso precisar ser trabalhado entre vocês dois Isso tem como dar certo Tipo, super Né? Porém, entretanto, todavia Tem muita coisa aqui pra ser trabalhada A gente tem torre A gente tem três de espadas A gente tem sete de espadas Não é algo fácil Não é algo doce Por mais que a gente tenha a criança O buquê A cobra E a cruz Eu diria que ter um relacionamento com essa pessoa Esse amor se tornar real Se tornar físico Seria Não vou mentir não, gente Vai ser punk Se você ama essa pessoa de todo o seu coração E você acha que vale a pena Então é isso Vai tomando conta de você Aparando as arestas que você precisa parar Pra quando essa pessoa chegar Pra quando essa pessoa chegar Você já ter trabalhado sua paciência Ter trabalhado a sua comunicação Porque aqui a gente pode ter uma pessoa que não se comunica muito bem Ter trabalhado traumas do passado Entendeu? Tem algo com confiança Tem algo com confiança aqui muito forte Trabalhar a confiança que tem em si mesmo Ou trabalhar a confiança Que tem nos seres humanos Num geral, sabe? Porque a vida vai acontecendo E a gente Às vezes, né? Na verdade, sempre A gente vai levando umas lambadas da vida E muitas vezes envolvem outras pessoas E quando se trata de decepção Muitas vezes É como se a gente fosse A cada lambada Perdendo a fé no próximo Sabe? Perdendo a fé na humanidade Tem algo com trabalhar A fé que você tem no outro A confiança que você tem Não só em si mesmo Mas que você coloca Nas relações que você tem Sabe? Será que eu estou explicando de uma forma eficaz? Se você quiser que isso se desenvolva rápido Isso só vai te machucar, na verdade E eu ouso dizer Que se você tentar fazer essa situação Se desenrolar de uma forma rápida Você vai receber satisfação emocional, sim Mas você vai receber Faltando uma coisinha Faltando um item Entende? Vou dar um exemplo Você quer muito que sua entrega Chegue muito rápido pelo correio Só que Se você esperasse um pouquinho a mais A entrega viria completa Só que como você quer muito rápido É como se eles mandassem O pacote Só que faltando coisa É isso? Você está preparada Ou preparado Para lidar com o pacote Faltando coisa Porque você pode receber O pacote completo Só que para isso Você precisa ter paciência Mostra para mim Esse amor platônico Pode se tornar real Segueira Alguém aqui gosta muito de música Porque está tocando muita música Na minha cabeça E nos outros montinhos Não foi assim Não foi assim O que é isso? Não, na verdade Eu não vou Uhum Já conseguiu Tranquilidade Engraçado, né? Aqui tem muita gente Com trauma Com questão familiar Como eu falei No segundo montinho Tem aquilo de você ter visto Seus pais Ou pessoas muito próximas Povós Tios Tias Irmãos Irmãs Se separando Quando vocês eram crianças E vocês meio que ficaram Com trauma De relacionamento Se não é seu Isso é da outra pessoa Posso ser sincera? Você pode ter algo Com essa pessoa Diferente do número 2 Vocês podem ter algo agora Mas vai ser algo Mais carnal Mais físico Vai ser fugaz Se vocês tiverem algo agora Vai ser algo passageiro Efêmero Porque não vai estar amadurecido É como se tivesse verde ainda Sabe? Vocês podem ter algo? Podem Mas aí É Esse amor fugaz Pode acabar Magoando Ou machucando vocês De alguma forma Vocês estão vendo Que nessa foto Tem Nessa Nessa carta Tem uma mulher feita E um menininho pequeno Eu não estou falando Que é isso Que você é uma mulher mais velha E a pessoa É um homem mais novo Mas é como se tivesse Alguém que já fosse maduro E alguém que ainda Estivesse amadurecendo Isso independente da idade Entende? O que vocês podem ter por agora É envolvimento físico Cuidado pra esse envolvimento físico Se você se permitir Ter isso com a pessoa Não desgastar alguma coisa E vocês precisarem Lá na frente Como é que fala? Quando você chuta o balde Aí você vai buscar o balde Tipo Você tem alguma coisa Com a pessoa aqui agora Vocês Sei lá Ficam Vocês transam Vocês se beijam Daí vocês ficam criando Muita expectativa E vê que não vai sair nada disso Daí cansa da pessoa E vai embora Em algum momento A pessoa vai retornar Pra sua vida Daí você vai ter que chutar É Recolher o balde que você chutou Porque você cansou Entendeu? Cuidado com a forma Que você vai lidar Com as coisas Se vocês ficarem Se vocês ficarem agora Porque eu tô vendo Que vocês podem sim Ter um envolvimento Por agora Mas esse envolvimento Não vai passar De nada físico Sabe? De nada Sexual Na verdade Tá? Não vai passar De beijos E de ficadas Diferente do montinho Número 2 Eu vejo aqui Muito mais Muito mais certo De vocês terem algo Num futuro Depois de um Ou uns Encerramentos De ciclo Do que lá No 2 Eu tava vendo Que tinha assim Pra poucas pessoas Aquilo de Não é a hora Mas pra maioria É porque não era Aquela pessoa mesmo Aqui não Essa pessoa Ela pode ser A sua pessoa sim Ela só não tá pronta Ou você ainda Não tá pronta Aqui tem Marca Mágoa do passado Aqui a gente tem Trauma em relação A confiar nas pessoas Tem trauma Em relação A família A gente pode ter Conflito também Entre você E essa outra pessoa Se você tá brigada Ou brigada Com essa pessoa A reconciliação É O ideal seria Essa reconciliação Acontecer mais pra frente Não agora Tá? Porque ainda tem Muita água pra rolar Que eu tô ouvindo Tem muita água Pra passar embaixo Dessa ponte Tanto na ponte Da sua vida Quanto na vida Dessa pessoa Sabe o que eu tô vendo? Que quando vocês Se sentirem tranquilos Tranquilas Em relação a essa pessoa E a esse assunto Mas eu tô falando Tranquilo de verdade Tipo Ah tá Vou ficar tranquila Vou ficar de boa E aí fica Será que é agora? Será que é agora? É tipo Ficar tranquilo De Tá Eu tô vivendo E nem sei mais Se fulano existe Nunca mais vi nada Sobre ele Ou sobre ela Sabe? Quando você tiver Nessa sensação De Ai Chega Eu vou cuidar Da minha vida Porque eu tenho Mais o que fazer Eu tenho os meus projetos Tenho que focar Nas minhas coisas E é isso aí Quando você tiver Nessa emoção Nesse sentimento De bola pra frente Porque eu tenho Coisa pra fazer O bagulho manifesta É o famoso Soltar, né? Quando a gente solta Talvez isso manifeste Na vida de vocês Vocês estão ouvindo O bebê chorando No início De um novo ciclo Essa pessoa Entre de fato Na vida de vocês Quando vocês Estiverem iniciando Um novo ciclo Tipo o bebê chorando Um bebê chorando É um novo ciclo, né? Porque ele passou Não sei quantos meses Na barriga da mãe dele Aí ele sai É um recém-nascido E fica chorando Do lado de fora Da barriga da mãe Um novo ciclo Pode ter algo Com aniversário Também, tá? Muito forte Eu tô tendo aniversário E mudança de ciclo Esse amor platônico Pode se tornar real Nossa Esse amor platônico Pode se tornar real Alegria Insegurança Perseverança Tem alguém Que precisa trabalhar Um trauma primeiro Criação Desculpa falar isso, gente Mas pra muitos Essa pessoa Só vai se reunir com você Muito mais Lá pra frente, tá? Não tô vendo Que é pra todo mundo Mas é bem Lá pra frente mesmo É bem lá pra frente mesmo Eu tô vendo uma É a imagem que tá aqui A senhorinha sentada Idosa na cadeira Olhando pra televisão Pra um homem, né? Que tá na televisão Pensando Caramba Tô vendo Observando Esperando essa pessoa Esse tempo todo E é por isso Que você tá vendo Essa tiragem Porque não é Pra você ficar esperando Por essa pessoa É essa magia Se você ficar esperando Vai levar mais tempo Pra manifestar Agora Se você for viver E resolver suas coisas Resolver seus traumas Suas inseguranças Os seus medos Aí o negócio Deslancha Entendeu? Enquanto você ficar obcecado Ou obcecada Pela energia dessa pessoa Pela presença Ou pelo que poderia Acontecer entre você E essa pessoa Não vai andar Não vai Tem alguém aqui Que bebe mate Tererê Engraçado, né? Não sei nem Por que eu senti isso Sendo que eu sou do Rio de Janeiro Eu nunca bebi isso Só mate de praia Que é gelado Eu posso estar falando Com pessoas que tem Traumas de infância Muito latentes Pra alguém aqui Que tá me ouvindo Tem alguma dor Que pode ter ocorrido Durante a sua infância E adolescência Que você tem dificuldade De superar E que você precisa Trabalhar nisso Antes de se reunir Com essa pessoa Sendo você a pessoa Que tá mais à frente No processo evolutivo Ou que tá mais atrás Não interessa quem você é Estando você Mais à frente Você ainda assim Tem coisas pra trabalhar Entendeu? Porque a gente sempre Vai ter coisa pra trabalhar A gente veio pra terra Pra isso Pra se trabalhar, né? É um trabalho infinito Pra alguns Estão pedindo pra você Colocar toda essa força Que você tem Porque aqui tem Muita tesão Muita atração física Toda essa força Que você tem Toda essa vontade Que você tem Por essa pessoa Toda a força Que você quer colocar Nessa situação Pra que dê certo Estão pedindo pra você Colocar em algum projeto Que possa ajudar Outras pessoas Não é pra todo mundo Mas é um projeto Que possa ter a ver Com cura Pra alguns Vocês podem ser chamados Pra ajudar Na cura de pessoas De alguma forma Existem muitas formas De se curar alguém, né? Você pode ajudar A curar pessoas Participando de um projeto Comunitário Que dê comida Para as pessoas Em situação vulnerável Já parou pra dançar nisso? Ou ajudando pessoas Que estão passando Por um período de luto Ou ajudando animaizinhos Por que não? Porque a gente tem uma mulher Que ela tá de luto, né? Segurando um cachorrinho É como se tivesse Algum trabalho Muito importante Que você precisasse fazer Sendo um trabalho Pra outras pessoas Ou um trabalho Pra sua vida Que você não está fazendo Porque você tá focando Nessa situação Tem tudo pra dar certo? Tem Mas quanto mais você Focar sua energia nisso É tipo Caramba Parece até birra, né? Da espiritualidade Mas é quanto mais Você foca nisso Menos a gente faz acontecer Porque você tem que soltar Pra fazer outras coisas Pra voltar sua atenção Pra outras coisas Que bonito Aqui vocês querem Porque querem essa pessoa, né? Felicidade É alegria E perseverança Vocês querem fazer Isso dar certo Às vezes vocês desanimam Mas o desânimo Não dura por muito tempo Porque vocês querem Que isso dê certo Aqui tem gente Que precisa trabalhar A insegurança também, tá? Se você tá afastado Ou afastada dessa pessoa Tem algo com dar o braço A torcer Infelizmente Pra quem não quiser ouvir isso Tem algo com você Dar o braço a torcer Em prol de uma relação Em prol de uma situação E além disso Do dar o braço a torcer Aqui a gente também tem Alguém se sentindo inseguro Pra se reconciliar com alguém Mas isso é bem Mais lá pra frente, né? O que é bobo, na verdade Porque Tem coisas que a gente Olha só, vamos lá Todo mundo tem livre arbítrio Só que Tem gente que entra na nossa vida Que a gente sabe Que a pessoa Conheceu a gente Por um motivo maior Que a gente sente A gente não sente isso Com todo mundo Não confunda isso Com paixão Não confunda isso Com se iludir, né? Em relação à pessoa Ficar imaginando Que a pessoa é do jeito Que você é Porque não é assim É algo que você sente E você não sabe explicar Não tem a ver com Com sentimento É mais com intuição É mais um sentido Eu já vi essa pessoa Em algum lugar Eu já conheço essa pessoa Eu entendo essa pessoa Sem ter Sem ser profundamente Conectada ainda Com ele ou com ela Daí a gente Pra alguns A gente tem situação De reconciliação E tem uma insegurança De voltar, né? No futuro Uma insegurança De tentar reconstruir isso De novo Ou uma insegurança De deixar essa pessoa Entrar na sua vida Ou da pessoa Deixar você entrar Por quê? Por conta de traumas Por conta de coisas Que ainda não foram Amagrecidas Dentro de você Ou dentro dessa pessoa Ou coisas que ainda Não foram curadas Porque aqui a gente Tem muita coisa Que fala sobre cura Muitas cartas Pedindo cura Não adianta você Querer que esse amor Se torne real Que participe da sua vida Se você não está curado Não está curada É como se você fosse Trazer alguém Para o meio da sua confusão Ou como se a pessoa Fosse te colocar No meio da confusão Dele ou dela E se você já está Se curando De alguma coisa Vale a pena? Eu já perguntei isso antes Vale a pena? Você está se curando Está tendo um trabalho danado Para se reconstruir Para se curar Para entrar No furacão De uma outra pessoa Nem tudo acontece Na hora E do jeito Que a gente quer Eu estou vendo Que a chave Disso aqui Né? Desse Desse jogo É uma situação De mudança de ciclo Então Isso vai manifestar Na sua vida Você vai conseguir Tornar esse amor real Durante uma mudança De ciclo E eu estou vendo Que essa mudança Ela depende De você Desapegar Dessa situação Tem algo Com Voltar As suas forças Para si mesmo Para si mesma Prestar atenção Em você Focar em você Para aí sim Você poder materializar Algo com essa pessoa Para alguns A gente pode ter Dificuldade com distância A gente pode ter Alguém Que tem dificuldade Com o lado emocional Parecido Com o montinho Número 2 Alguém que O emocional Pode estar destruído Pode estar Em frangalhos Ou você mesmo Que está ouvindo isso aí E não está querendo enxergar Que você precisa De ajuda Para o lado emocional Para curar Alguma carga Alguma coisa Conectada Ligada Ao seu emocional Caramba Tem alguém Eu estou vendo Uma pessoa Que não sai Da sua cabeça É como se você Ficasse pensando Na pessoa O tempo inteiro E é como se vocês Se atraíssem De alguma forma Gente De novo Eu falei Aquilo Que a pessoa Ela pode estar Nos seus caminhos Mas Ninguém é Obrigado A ficar Com ninguém A pessoa Não é Obrigada A ficar Com você Porque vocês Têm uma conexão E vice-versa A gente tem Livre arbítrio A gente Vem para cá E vive O que a gente Consegue viver Certo Vive as experiências Que dá Para a gente Viver Naquele momento Ok O que eu estava Falando É que Vocês ficam Muito na cabeça Um do outro É como se O pensamento De um Puxasse o outro Tem algo Com Observar A pessoa Te observar Ou te stalkear E isso Trazer Alegria Para ele Ou para ela De alguma forma Ou vice-versa Quando você Presta atenção Nessa pessoa Quando você Está na presença Dessa pessoa Ou quando você Olha O que a pessoa Posta Como a pessoa É Você vê foto Vídeo Da pessoa Você se enche De alegria Ou a gente Pode estar Falando de uma Pessoa Que Para o mundo Exterior Ela parece Ser muito bem Resolvida Muito alegre Cheia de vida Quando na verdade Ela está lutando Contra muitos Demônios internos Demônios esses Que todo mundo tem Eu estou falando Demônio Mas você que é crente Por favor Não venha me encher o saco Pela palavra Que eu estou usando Porque a gente Pô Tem coisas na nossa cabeça Que perturbam a gente Que basicamente São como se fossem demônios Né Seres Sem luz Que perturbam a gente Tem alguém aqui Que passa por muito E Não aparenta Que passa por tanto Que sofre tanto Que já sofreu tanto Tá Mais uma vez Tem uma pessoa aqui Que precisa se reconstruir Eu posso estar lendo Espelhado Pode não ser você Pode ser a outra pessoa E é se reconstruir De uma dor muito grande Tá Aqui a gente pode ter O luto de ter perdido Uma pessoa amada Uma pessoa querida Alguém que foi embora Da vida dessa pessoa E essa pessoa nunca superou Tipo um pai que foi embora Um irmão que foi embora Aqui tem desaparecimento Não é pra todo mundo Mas tem algo com desaparecimento Nossa Tem algo que essa pessoa Precisa lidar com isso Trabalhar Ou você precisa fazer isso Pra poder manifestar Essa pessoa na sua vida Se você manifestar Essa pessoa agora Com pressa A única coisa Que você vai conseguir É um amor fugaz Não é nada sério Tá Já estou te avisando Você Se você quiser Se for bom pra você Se você só quiser Se divertir Não quiser um amor De fato E sim Algo efêmero Então Se jogue de cabeça Porque aqui tem muita chance Tem muita química Muita vontade Muita atração Entre as duas pessoas Tá É tanto O que você quer É o que a outra pessoa quer Entendeu Será que eu expliquei direito Enfim É isso Sabe o que eu estou vendo Uma pessoa Embaixo de escombros É É uma pessoa Que ela irradia a luz Ela é muito bonita É uma pessoa sensível Delicada Mas ela está embaixo De vários escombros E pra você tirar Esses escombros De cima dessa pessoa Vai dar muito trabalho Muito trabalho E não tem como Fazer isso sozinha A pessoa que está Embaixo dos escombros Ela não tem como Sair de lá Sozinho Ou sozinha Ela precisa da ajuda De outras pessoas Ou da espiritualidade Por que não Estou vendo uma pessoa Meio que brilhando Como se ela Como se ela fosse Sei lá Alguma coisa Fosforescente Embaixo de Entulho Muita coisa Muita coisa pesada Em cima dessa pessoa Eu posso estar falando De você Eu posso estar falando Do outro Eu não tenho como saber Até porque a leitura É coletiva São pra muitas pessoas Tem mais uma dica aqui Essa virada de ciclo Quando essa virada De ciclo acontecer Você vai estar se sentindo Independente Emocionalmente Tá Você não vai estar Mais apegado Ou apegada A essa pessoa Que você trouxe pra mesa Porque você vai estar Focando em si mesmo Em alguma cura Que você tenha pra fazer Ou em curar Outras pessoas Porque aqui A gente também Tem pessoas Que tem Mão Tem dom Pra curar Pra cuidar De outras pessoas Vocês vão estar Se sentindo Emocionalmente Satisfeitos Mesmo estando Sozinhos Ou mesmo Estando Conhecendo Outras pessoas Nessa Sabe Nessa virada De ciclo É isso Não é Mais uma vez Não é pra você Ficar parado Ou parada Esperando Essa pessoa Curar O que ela precisa Curar Ou amadurecer O que ela precisa Amadurecer É pra você Viver Tá Esse amor Platônico Tem chance De se tornar Real Sim Mas não é Agora Vá fazer Suas coisas Que você sabe Que você precisa Fazer Você sabe Que tem coisa Em você Que você precisa Trabalhar Curar E é isso Vai vivendo Quando você estiver Se sentindo Satisfeito Satisfeita Aonde você está Sem estar Obcecado Ou obcecada Por essa pessoa O ciclo vai mudar E a demora Aqui só depende De vocês Pode ser uma coisa Que está muito No gol Tipo Muito na cara Do gol Pra acontecer Esse novo ciclo Está muito Sabe Próximo De iniciar E aí você Finalmente Se encontrar Com essa pessoa E poder viver isso Ou vai demorar Se você Permitir Que a sua mente Te domine A sua mente As suas vontades Te domine E você fique Vivendo na sua cabeça Vivendo de ilusão Sabe Imaginando o tempo todo Como seria Essa pessoa com você Porque imaginar Sonhar Não paga Como é que fala Sonhar não paga conta Né Imaginar É bom Pra manifestar Mas É aquilo É 50% Do você Fechar o olho E Imaginar Manifestar Com seus sentimentos Com seu coração E os outros 50% É você tomar ação E ir fazer Concorda? Você ir pra guerra Ir pra cima E aqui O ir pra guerra De vocês É ir pra guerra Pra guerra Que é a sua vida Não tô falando Que a sua vida É horrível Mas tem coisas Na sua vida Que você precisa Aparar Antes De se reunir Com essa pessoa A carta É a mudança 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 Isso aqui Tem chance De mudar A situação A situação Acontecer Nossa Bebê Chorando A força De vontade Que vocês Têm De fazer Essa situação Acontecer Pra colocar Isso É em prol De vocês Mesmos De algum Projeto Que vocês Tenham Ou de se cuidar De se curar De alguma coisa Tá bem? É isso Essa foi A tiragem Do montinho Número 3 Que é o 8 Amarelo Eu espero Que tenha Feito sentido Pra vocês Que vocês Tenham gostado Da leitura Não esquece De deixar o like Aqui embaixo E se inscrever No canal Se vocês Gostaram Do vídeo Um beijo E até a próxima